Muito obrigada Giovana Caram por essa matéria muito especial e também a Padaria Real e Mix Fantasia. Agora chegou o momento da refeição ao almoço de Páscoa, especial aqui do Lar Monteiro Lobato. Isso mesmo, turminha, nós fazemos diariamente um agradecimento em especial ao nosso almoço, a alimentação que Deus nos oferece diariamente, só que hoje nós vamos fazer uma outra oração. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo muito a saúde, muito amor, carinho, porque nada melhor do que uma criança para representar o que a Páscoa tem de bom. Ok? Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra, como o céu, como nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feliz Páscoa a todos vocês! Feliz Páscoa! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Galerinha, e chegamos ao final de mais um Cruzeirinho na TV Hoje especial de Páscoa Gravado aqui na Escola Lara, Escola Monteiro Lobato Eu quero agradecer agora especialmente Chamar os coordenadores Ricardo e Carla Aqui ao meu lado Para fazer um agradecimento final Por favor, aqui ao meu lado Desejar mais Feliz Páscoa a vocês Lembrando que esse é um momento muito importante De reflexão Páscoa é renovação da fé e esperança É a fartura de bons sentimentos Então vamos todos nos renovar Para melhor amar o próximo Aos animais e a natureza Ricardo e Carla Muito obrigada mais uma vez Por essa oportunidade maravilhosa com seus alunos aqui da escola Desde já, novamente agradecendo a presença de vocês Para nós é uma satisfação tão grande Ter vocês nessas datas tão especiais aqui conosco Muito obrigado Alegria toda nossa Aproveitando, a gente gostaria de entregar para você uma lembrancinha Que lindo, obrigada Olha, galerinha, que bonito Muito obrigada Obrigada, Ricardo Nossa, que amei, amei Que lindo Para mim, a Júlia aqui também comigo Obrigada, Júlia Obrigada, e o Coelhinho também vem aqui Coelhinho do lado Para a gente fechar aqui o programa Olha, obrigada, Júlia E é isso aí, galerinha Então, uma feliz Páscoa Mais uma vez, muito obrigada Lar Escola Monteiro Lobato Um grande abraço E todo mundo junto agora Um, dois, três e Feliz Páscoa Tchau, tchau 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 Tchau